sábado é dia de que? andar com onça? não plantar muda hoje nós vamos dar uma incrementada aqui na nossa água floresta plantando um pouco de muda de jabuticaba aqui as mudas vou ter muito trabalho com capim agora mas enquanto eu vou aproveitar as chuvas para plantar essas mudas de jabuticaba está aqui as jabuticabeiras plantadas pronto, estamos precisando capinar a nossa agrofloresta, que dia que você começa? na segunda-feira segunda-feira começamos a limpar, porque essa época de chuva suja demais e aí a gente tem que dar manutenção, cuidar de formiga, cuidar de pina senão a gente perde todo o serviço plantio agora chegou a vez das nativas uma caminhonetada de nativa vai ser plantada agora e aí a gente tem que dar uma caminhonetada de nativa